Cabeçalhos e Rodapés Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu Curso em Vídeo de Word. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo na aula passada e vamos começar a trabalhar com cabeçalhos e rodapés. E se você é um gafanhoto novo chegou por aqui só para saber como é que trabalha com cabeçalhos e rodapés, saiba que você precisa de um conhecimento prévio, você precisa assistir outras aulas. Então, clicando aqui, você vai para uma playlist que vai diretamente para o curso de Word onde você vai ver todas as informações. Eu recomendo que para assistir essa aula você também tenha assistido as aulas de quebra. É muito importante que você saiba utilizar quebras dentro do seu documento. Mas vamos parar de conversa e vamos trabalhar. Então esse aqui é o documento que a gente utilizou na aula passada e eu removi todas as quebras, todas as formatações que tinham anteriormente, só para te mostrar algumas coisas. Então, por exemplo, o comum aqui é a gente criar a cada capítulo uma quebra de página. Eu vou dar ctrl enter no capítulo 1, ele foi para a próxima página vou procurar o capítulo 2 tá aqui, vou dar ctrl enter não vou dar quebra de sessão como eu fiz na aula passada não vou dar quebra de página. Vou procurar o capítulo 3 tá aqui, beleza. ctrl enter. Então tá aqui, tô aqui no início, uma quebra lembrando apenas que você pode apertar ctrl shift 8 ou ctrl asterisco para mostrar tudo. Se por acaso você quiser remover uma quebra, eu não falei isso na aula passada é só você clicar após a quebra primeiro exibe, né, para você poder saber onde está a quebra e aperta backspace apaga a quebra, como se fosse um texto e ele vai voltar para o normal então é bastante simples vou dar ctrl enter aqui porque eu quero ele na próxima página então estamos como estávamos antes. O que nós vamos fazer aqui é começar a trabalhar cabeçalhos e rodapé. Normalmente no seu trabalho na parte de cima tem título né, o título do seu trabalho na parte de baixo tem o número da página isso depende muito da sua escolha ou do padrão que você vai ter que seguir no modelo do seu trabalho mas o fato é, normalmente você precisa utilizar cabeçalho e rodapé essa aula na verdade eu vou dividir em duas partes a primeira parte inicial que ensina como é que faz cabeçalho e rodapé e a segunda como se faz cabeçalho e rodapé específico para cada capítulo então por exemplo, o capítulo 1 vai ter um cabeçalho diferente, o capítulo 2 vai ter um cabeçalho diferente do capítulo 1 vou pegar de novo o livro do meu querido Fernando Ramos então por exemplo aqui ó, se você perceber aqui ele não tem rodapé, mas no cabeçalho ele tem o título de cada capítulo então você tem lá o título do primeiro capítulo se eu for mais pra frente você percebe que é diferente ele tem outro título e outra coisa que você percebe também no livro dele ou em vários outros livros é que a primeira página deixa eu ir pra outro lugar aqui aqui você perceber ó, desse lado aqui tem o número do capítulo desse lado aqui não tem nada então a primeira folha de cada capítulo ele não botou cabeçalho isso acontece com constância as vezes dentro do seu padrão você precisa colocar isso então você vai precisar aprender a fazer isso a gente vai aprender isso em duas aulas tá essa é a primeira, é o primeiro passo você vai ter que dar pra continuar esse procedimento beleza? mas não dá prosseguimento a formatação do seu documento sem assistir essas duas aulas faz testes com outros documentos mas o seu documento do trabalho mesmo deixa um pouquinho mais pra frente então vamos lá, pra configurar o cabeçalho rodapé assim como tudo na vida existem várias maneiras vamos ver as principais delas a primeira maneira é a mais simples que eu gosto bastante que é vir na parte de cima onde deveria estar um cabeçalho e clicar duas vezes simples assim ele abriu a configuração do cabeçalho se você clicar duas vezes aqui fora você fecha a formatação do cabeçalho beleza? essa é a primeira parte a outra maneira que é um pouco mais usual por outras pessoas que não sabem que dá pra clicar duas vezes é você clicar em inserir e escolher cabeçalho rodapé vou escolher aqui cabeçalho escolhendo por essa opção você ainda tem a possibilidade de escolher um padrão pré-definido eu não vou utilizar nenhum padrão definido eu vou simplesmente editar o cabeçalho ele vai abrir exatamente a mesma página e eu posso fechar ou clicando duas vezes aqui ou clicando aqui em fechar cabeçalho e rodapé que está no Ribbon Design que abriu aqui de ferramenta de cabeçalho e rodapé você pode fechar aqui a qualquer momento então o que eu vou fazer aqui é colocar o título do meu trabalho meu trabalho por Gustavo Guanabara beleza? você pode formatar vindo aqui em página inicial quando você clica em página inicial você não fecha o cabeçalho você pode vir aqui formatar pode usar um estilo não tem necessidade agora eu posso formatar do jeito que eu quiser por exemplo escolhendo uma fonte um pouco diferente posso colocar alinhamento à direita como estava lá no livro do Fernando eu não gostaria dessa letra não por mais que eu não vá usar é esquisito vou botar essa aqui vou colocar ele em itálico e vou colocar o texto num cinza aqui ok feita a configuração ou eu clico duas vezes aqui e ou então em design fechar cabeçalho e rodapé e a partir de agora ele está aqui meio fraquinho mas está lá tranquilo? outra coisa que você pode fazer é colocar o número da página nós vamos colocar o número da página no rodapé utilizando um formato padrão para fazer isso eu vou aqui embaixo ou clico duas vezes ou eu venho em inserir rodapé e editar rodapé tranquilo? para inserir o número da página é bem simples eu venho em inserir aqui embaixo número de página eu posso vir colocar o número da página no início no fim da página nas margens na posição atual vou botar aqui na posição atual e eu posso escolher um dos formatos da página vou colocar esse aqui que eu acho simpático e vou colocar ele centralizado então vem aqui em página inicial e centralizar não achei simpático não mas enfim vou tirar esse negócio aqui que ficou horroroso você percebe aqui que quando você para o cursor em cima do 1 ele fica escurinho na verdade se você vier para outra página está na página 2 vou colocar ele centralizado não vou colocar ele aqui na direita também para ficar no padrão posso escolher uma fonte também aqui sei lá vou botar a mesma fonte do cabeçalho e vou colocar em negrito ok terminado vem em design fechar cabeçalho e rodapé então eu tenho aqui ó cabeçalho e na parte de baixo rodapé eu posso configurar o número da página por exemplo se eu quiser começar na página 5 eu posso vir aqui em inserir número de página eu vou formatar os números de página eu posso fazer a página por exemplo em algarismos romanos em minúsculo ou romanos em maiúsculo eu vou colocar em romanos em maiúsculo ok ele está lá ó 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente enquanto tiver página no meu documento vou vir aqui de novo em inserir número de página formatar número da página e eu posso por exemplo incluir o número do capítulo baseado no meu título 1 mas eu não vou colocar aqui o número do capítulo não vou desmarcar essa opção e vou começar na página 3 vou colocar aqui em numérico começa em 3 ok o número da página é 3 belezinha? bem tranquilo bem fácil de se entender e aí vem uma pergunta ah você me mostrou aqui que a primeira página não tem número de página no caso aqui a primeira página é a capa do meu trabalho então eu não vou querer o número de página nela como é que eu faço para remover? uma das técnicas é bem simples se você vier aqui em design e selecionar primeira página diferente você vai ver que existe um cabeçalho ó vou desmarcar a primeira página diferente tá lá rodapé cabeçalho na segunda página também tem cabeçalho aqui e o rodapé também com o número da página se você marcar aqui ó primeira página diferente ele some com a página já vem aqui ó cabeçalho da primeira página rodapé da primeira página ele vai criar o cabeçalho e rodapé da primeira página diferenciado na segunda página ó cabeçalho e rodapé normal com o número 4 né já que essa página aqui é 3 mesmo eu fazendo seja diferente se eu quiser eu posso escrever um cabeçalho diferente no meu caso aqui eu quero que ele fique vazio então ó vou fechar e agora eu tenho a minha pseudo capa né sem cabeçalho sem rodapé mas ele tá contando com uma página 3 e a partir do capítulo do início do capítulo ele vai ter cabeçalho e vai ter rodapé e daí pra baixo isso usando essa técnica mais simples isso é muito útil pra quando você tem um trabalho pequeno que não tem grandes capítulos ou que você quer ter simplesmente a capa e que a partir do início do conteúdo o cabeçalho e o rodapé seja o mesmo até o final do trabalho agora se você tá trabalhando numa coisa mais elaborada onde o cabeçalho e o rodapé não vão aparecer na primeira página de cada capítulo e que você precise de uma numeração específica aí a coisa muda de cara e a gente precisa aprimorar um pouco mais os nossos conhecimentos mas isso eu vou deixar pra próxima aula porque é um assunto muito extenso e ficaria muito grande pra fazer tudo numa aula só o que eu peço pra você é paciência pra poder assistir outra aula se você tem que esperar sair né um pouquinho mais de paciência mas se você chegou depois que o curso foi lançado provavelmente essa aula já está pronta e está na playlist por falar em playlist clicando aqui você vai pra ela pra você ver se a próxima aula já está pronta falando sobre cabeçalhos e rodapés de sessões diferentes clicando aqui você sempre vai se inscrever e clicando na engrenagem do lado depois que você se inscreve você pode pedir pra que receba e-mails sempre que sair uma aula nova e aqui no meio você vai conseguir assistir as aulas e no final imprimir o seu certificado então eu vejo você na próxima aula onde a gente vai resolver esse problema de cabeçalhos e rodapés no início de capítulo porque eu não quero você pode inclusive começar números diferentes por exemplo eu quero uma introdução no meu trabalho essa introdução agradecimento vai ser numerada em romanos enfim você pode fazer o que você quiser mas isso a gente só vai aprender na próxima aula então é isso pequeno gafanhoto eu fico por aqui um forte abraço e até a próxima